Quando eu saí do Cruzeiro com 15 anos, que eu fui dispensado, aí eu não queria jogar mais bola. Aí eu lembro até hoje, no dia que eu fui dispensado assim, eu cheguei em casa, bem triste, assim, não falei pro meu pai. E aí o amigo meu que jogava lá, o pai dele descobriu, ligou pro meu pai e falou assim, pô cara, falar com o Breno não desistir, pô, é só o começo, isso vai acontecer muito na vida dele ainda, de profissional e tal, é um não aqui que ele ganhou, mas pode abrir outras portas e tal, e eu me frustrei assim, cara, eu não queria mais, falei com a minha mãe, eu vou arrumar um serviço, vou trabalhar, pra ajudar em casa na despesa também, meu pai, não, não se vai ser, até se eu 18, 19 anos, eu vou insistir, não vai faltar nada pra você, então, pô, meu pai botou fé mesmo que eu ia virar, mas, e aí quando eu fui dispensado do Cruzeiro, eu comecei a fazer teste, cara, tipo, comecei a jogar até vaso, assim, pra ajudar, os caras me davam 200 contas, o final de semana já salvava já, pra dar um rolezinho. Claro. E aí o amigo meu foi jogar em São José, de Porto Alegre, ele falou assim, pô, vou arrumar o teste pra você, aí eu falei, ah, cara, não mexe com isso mais não, tô nem treinando mais, tipo, não vou jogar mais não, de zero em meio, o cara, não, cara, você é novo e tal, vamos lá. Aí eu fui, e daí depois passei um teste lá e comecei meu processo de ir pros clubes fazer teste, viajar, até que cheguei em junho e 2015 na base, fui aprovado, e de lá fiquei até o profissional, foi o dia que eu profissionalizei. E é só pra falar, pegar uma fala dele, Lisão, eu gosto muito, sou muito ligado à Varza, assim, eu gosto bastante, eu acho que a galera às vezes não põe, não dá tanto respeito pra Varza no Brasil, que ela tem uma importância tão grande, cara. De repente, se não é a Varza, ele tinha desistido, velho, antes da hora. A Varza acaba tirando muita gente do caminho errado, né, nas comunidades, que não é uma realidade que eu cresci, mas eu cresci com gente que era. Então a gente às vezes fala da Varza como se fosse algo ruim, é algo muito bom. É que hoje tá fácil elogiar a Varza, porque tem vários ex-jogadores, inclusive um que tava te marcando lá na bola do João Ficou Parado, o Pará joga no time da Varza, joga muito bem, né. O Jair e o Salacha agora, né. O Jair e o São. O Jair e o São. Exatamente. O Lucas Braga, atacante do Santos também. A gente tem o Luiz Felipe, lateral nosso da base, que joga no time. Então a Varza, hoje a Varza tá mais estabilizada, mas a importância da Varza na vida, principalmente da molecada humilde, é muito grande. E a gente muitas vezes fala com desdém, né, brincando. Mas é o que você falou, se tu ganhava pra ganhar um dia, é até pra você focar a sua cabeça, pô, beleza, tô jogando bem aqui, pode ser que dê certo. E tem muitos amigos meus até hoje que jogam a Varza lá, cara, que tem muitos caras que conseguem comprar as coisas deles, tipo a entrada no apartamento, comprar um carro com a Varza, cara. São caras bons de bola, que não tem oportunidade de um profissional, mas vive da Varza. E complementando, até que você falou da Varza, né, a Varza hoje a gente chama de futebol amador, né, tem agora esse glamour, etc. Mas é uma vivagem da hora. É da hora, cara, é muito, isso é da essência, né. E, cara, vale ressaltar que ela movimenta não só quem participa ativamente jogando, mas ela movimenta fora também, toda a comunidade. Perfeito, perfeito. Com atividade durante a semana pras crianças ali, o pai que precisa trabalhar, o filho de repente não consegue custear uma escolinha, pô, todo time de Varza tem uma escolinha de futebol. Sem contar também o apoio que eles podem fornecer para profissionais, né. Eu sou oriundo da Varza, né, aproveitar um grande abraço pessoal de Osasco, Liga Futebol Amador de Osasco. Você começou narrando na Varza. Que foi onde eu comecei fazendo foto, vídeo, foi lá no Amador, eu comecei a narrar. Então foi uma galera que me deu um baita de um suporte. E hoje, quando eu tenho, né, oportunidade de retornar lá nos jogos, pô, pra mim é assim, passa tudo um filme na cabeça e é sensacional. Porque é pra eles também, né, olhar pra onde você chegou hoje, né. Sim. Eu tava aqui com a gente até um tempo atrás, hoje já tá ali no... Sim. Não, pra quem não sabe, eu comecei imitando, não, mentira. Comecei imitando. Não, mas agora, Paulo, sério. Ela começou imitando a Varza. Não, mas eu tenho essa carinha de grande condomínio e fui realmente, mas eu jogava muito, joguei muitos anos na Varza e tal, e gosto muito. E convido a galera a conhecer o trabalho Varza ao vivo, Kiko Márcio Fute, Fala José, tem um monte de gente que grava a galera na Varza. E tem uma coisa que é legal que eu acho da Varza, Breno, que é une as torcidas. Você vê lá o cara torcendo pela comunidade princesinha e tal, o cara com a camisa do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians. Então é uma coisa que a gente espera mais no futebol. Sim. A gente tem a rivalidade, mas é a união, é parar com essa babaquice de querer brigar com todo mundo. Então a Varza traz muito isso, foi legal a gente falar, Luizão. Se você quer ver o Luan desempenhando, treinando, fazendo gols, gols de cabeça, chute de longe, inscreva-se na TV Bom. Vem pra fã, aqui o foco é você.